A dor que a pessoa carrega em si de existir no mundo que não a compreende. Mas não a compreende por quê? Onde estão as referências? A referência do filho é o pai. É o primeiro berço. Se o filho não tem no pai e na mãe a sua referência, ele vai ter referência em quem? Transportamos para a escola a autoridade para que o professor ensine e eduque. Não. O professor só pode ensinar. A educação vem de casa. Porque, como eu disse, se você não tem referências em casa, se você não tem particularidades com a sua família, se você não tem uma família que te entenda, vai o menino querer se suicidar e, graças a Deus, encontrou a deputada aqui no meio do caminho para intermediar tudo isso. O problema está na base, o problema está na família. E quem é que quer tocar no assunto da família? Porque família mexe com emoções. Aí transcende o ser humano. A religião, em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, não interessa se é o Deus A, Deus B ou Deus C, ela sempre colocou um limite e deu esperança para o ser humano. A religião, em todos os tempos, desde que o mundo é um homem que tem uma família 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 Obrigado.